De noite ela me liga e eu não quero atender Você falhou comigo, eu não vou mais querer Um lixo reciclável, mas não por você Um lixo reciclável, mas não por você De noite ela me liga e eu não quero atender Você falhou comigo, eu não vou mais querer Um lixo reciclável, mas não por você Um lixo reciclável, mas não por você Ela fingiu compromisso, disse que amava o lixo Agora eu vivo sozinho, mas prefiro assim Leu lixo solitário, leu lixo apaixonado Com o coração quebrado, eu não queria esse fim De noite ela me liga e eu não quero atender Você falhou comigo, eu não vou mais querer Um lixo reciclável, mas não por você Um lixo reciclável, mas não por você Falava que ia dormir, ficava no Facebook Online no Zab Sempre mandando nude Desculpa se não dá Por que que fui amar? E fui acreditar nessa filhada Eu não quero mais ver essa bitch aqui Mas ela é tão bonita e me fez tão feliz Agora eu tô tão só e tô nada bem Se soubesse que o amor era assim Preferia nunca ter ninguém De noite ela me liga e eu não quero atender Você falhou comigo, eu não vou mais querer Um lixo reciclável, mas não por você Um lixo reciclável, mas não por você De noite ela me liga e eu não quero atender Você falhou comigo, eu não vou mais querer Um lixo reciclável, mas não por você Um lixo reciclável, mas não por você Um lixo reciclável, mas não por você Um lixo reciclável, mas não por você